Um homem identificado por Matheus foi preso com cinco pedras de craque e uma quantia de 32 reais. Matheus cumpriu pena por assalto, mas estava em liberdade, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Na delegacia, o acusado parecia estar tranquilo. Segundo ele, é usuário de drogas. Essa era só para fumar mesmo. Você foi preso já por que que está com a tornozeleira aí? Acusado aí foi acusado dos assaltos aí, mas não foi eu não. Foi? Que assalto foi? Hum? Um assalto aí que rolou aí no Sebastião, não sei o que foi não. O monitoramento aí disse que tu estava cometendo assalto de novo. Não, raciocínio, monitoramento de novo, desruquei, olha. Não serve nada não, Matheus. Dizendo como é que quer dizer que eu estou assaltando, que nem assalto eu não estou fazendo, eu estava quieto, a mim. Só que eu posso não usar droga não, só que eu estou com a pulseira. Olhei se a droga é droga de traficante com quatro bolinhas de maconha, bem pequenininhos em réis. Mas tu tem medo de mostrar a cara não, dizer assim, não, eu não cometi assalto mais por causa de dia, cara? Não, mas eu não cometi, desde quando que eu saí eu não cometi nenhum assalto, nem traficar, nem nada, estava lá só em casa. Só porque eu fui agora lá, lá que mora na Santa Ana, eu fui lá, eu ia fumar o mal os meninos, aí peguei e chegava dizendo que eu estava vendendo. O acusado ficará agora à disposição da justiça, mas a polícia não descarta a possibilidade de que Matheus estava comercializando o entorpecente.